E aí beleza galera estamos em mais um vídeo aí no canal vim falar aqui de uma parceria aqui entre a Dana Bike e a Ideal Bike, a Ideal Bike é uma loja aí de bicicletas daqui de Itaperuna Rio de Janeiro, pra você aí que quer comprar uma bike aí que é de Itaperuna região próxima aí eu aconselho aí você ainda na Ideal Bike que é considerada o melhor preço da região aí ou como tem uma oficina que pesquisa o preço foi a Ideal Bike aí a loja que eu achei com o melhor preço aí daqui da cidade de Itaperuna e o melhor atendimento também é ele entrega aí nas regiões próximo aí a Itaperuna, o valor tá deixando aí o número aí da loja aí de contato pra quem quiser aí tá entrando em contato aí é só entrar em contato aí procurar o T.C. ou senão o Arthur pra tá adquirindo aí bike, uma bike ou senão então peças pra poder tá melhorando aí a sua bike foi aí onde eu compro as minhas peças e também indico aí pros meus clientes aqui da oficina aí pra tá aí comprando as peças aí na Ideal Bike aí porque além do atendimento bom tem um preço excelente então é isso aí é uma parceria aqui Ideal Bike e Adrena Bike tamo junto aí Arthur valeu T.C. fique aí com as fotos aí da loja aí deixe seu like e se inscreva no canal E aí E aí Tchau, tchau.